A Mamba Negra é uma das serpentes mais mortais do mundo e assola o leste e o sul da África com seus ataques mortais. E do outro lado do mundo, até pouco tempo atrás, uma dessas serpentes assombrava os Estados Unidos, porém, na forma de um homem, Kobe Bryant. Mas afinal, por que o Kobe é chamado de Black Mamba? E existe alguma relação com a serpente e a sua Mamba Mentality? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Salve, manos e meninos do bosco! Meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. A serpente Black Mamba é famosa mundialmente, afinal, ela possui um dos venenos mais letais do planeta. No entanto, a sua fama triplicou por causa do Kobe, principalmente após a sua despedida precoce. Mas como que um garoto da Filadélfia, e que passou boa parte da sua infância na Itália, se tornou sinônimo de sucesso e obsessão? E que nem mesmo uma lesão tirava a sua determinação de cumprir o seu dever? Bom, provavelmente esse cara deve ter nascido com um baita de um talento, sendo um daqueles prodígios desde muito jovem, certo? Não, ele não era. E mesmo assim, ele colocou o seu nome entre os melhores atletas que o mundo já viu. Mas como que um cara que não fez nenhum ponto em um jogo, se tornou uma super estrela da NBA? E é aqui que entra a Mamba Mentality, que é a mentalidade vencedora, ou melhor, a mentalidade destruidora de obstáculos, desculpas e fracassos. E que nas palavras do Kobe, vai além disso. E se para o Kobe seguir a Mamba Mentality, era um estilo de vida, o que representava não seguir então. Muitos podem ver essas palavras como bonitas e inspiradoras, só que não muito realistas na prática. Mas um dos seus ex-adversários mostra que ele levava isso muito a sério. Então, eu vou voltar para o jogo, e então eu senti na sala e pronto para o jogo. Fui na casa, eu vou para o gym, e aí eu vou lá para o jogo, e aí eu vejo o que eu vejo? Eu vejo o Kobe Bryant, já já está trabalhando. E aí eu vejo, ok, isso é bem legal, isso é Kobe. O que é? O que é? E aí eu vejo, então, eu coloco meus sneakerses no, e você ever se acostumou em o que você faz? O que você acha que tem uma hora e uma hora e uma hora? Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou em isso. Então, uma vez que eu sete meu foot across a line, eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar por uma boa hora, uma hora e meia. E quando eu comecei, depois eu comecei, eu senti, e, claro, eu ainda ouviu o balão. Eu olhei lá e falei, esse cara, esse cara ainda está trabalhando? Ele estava trabalhando, parece que ele estava em um desfile quando eu saí aqui. E ele ainda está indo, e não é como os movimentos são nãochalantes ou lazer. Ele está fazendo, tipo, game moves, you know? Eu sito lá e eu lacei meus shoes e eu comecei, eu quero ver como isso vai. Então, eu senti lá e assisti. Outro 25 minutos e ele está terminado. Eu falei, ok, eu acho que eu sei o suficiente. Eu vou jogar, você sabe? Eu comecei em uma sauna, eu vou fazer para a game. Na game, ele jogou 40 minutos. Ok? E, depois que a game foi, eu falei, eu tenho que perguntar esse cara. Eu tenho que entender como ele trabalha assim. Então, depois que a game foi, eu falei, Ei, Kove, por que você foi em um dia para tão tempo? Ele falou, porque eu vi você comecei. E eu queria você saber que não importa como você trabalha, que eu sou capaz de trabalhar mais do que você. Uau! Desde muito jovem, o Kobe se preparava muito fisicamente, mas passou a treinar muito mais, tendo o auxílio do treinador Tim Grover, que treinava o seu ídolo Michael Jordan. E foi a partir daí que ele também passou a treinar muito mais o basquete. Não apenas as coisas que ele já era ótimo, mas também intensificava os fundamentos a qual ele não dominava. E uma vez na seleção olímpica, o astro ali, como de costume, estava treinando muito, mesmo depois que o treino coletivo já tinha se encerrado. Só que claro, em um nível completamente fora do normal. Foi então que ele ligou para o preparador físico da seleção americana, pedindo ali para que ele o ajudasse a fazer um treino rápido, com mais ou menos uma hora e meia de duração. O detalhe é que esse treino não foi pedido às oito horas da noite, às nove, às dez, às dez e meia, meia-noite ou uma hora da manhã. E sim, às quatro e quarenta e cinco da madrugada. O treinador conta que foi lá e o ajudou a fazer o treino, e depois voltou para sua casa e foi dormir lá no hotel. E quando foi às oito horas da manhã do dia seguinte, ele voltou para o CT. E chegando lá, encontrou o time da Redenção, que era composto por LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant, Dwayne Wade e entre outras estrelas. Então, ele conta que enquanto os caras já estavam ali se alongando e se aquecendo, o Kobe estava de cantinho treinando seus arremessos. Então, o preparador físico foi até ele para o elogiar pelo seu empenho na sua preparação física. E perguntou para o Black Mamba até que horas ele continuou treinando. Foi então que o alarmador respondeu que queria fazer oitocentos arremessos antes de ir embora. Então, ficou por ali mesmo treinando. Essa aí é uma das muitas histórias. E as pessoas se espantavam ao saber das incontáveis horas que o Kobe passava dentro de uma quadra, aperfeiçoando cada vez mais os seus movimentos. Porém, qual era o objetivo disso? E o seu ex-treinador dá a resposta. E é justamente essa mentalidade que faz o problema de um dos seus movimentos. E o cara disse, sim. Ele disse, eu quero que você cheguei para mim. Ele meiosou. Foi um quarto de um incho. As pessoas ficam confortáveis com não ter que administrar os detalhes. E é justamente essa mentalidade que faz o Kobe levar a sério toda a competição e qualquer jogo que ele entrava, seja no slam dunk contest, ou até mesmo no festivo jogo das estrelas. E não é a toa que esse homem é o jogador mais jovem a jogar o All-Star. Assim como não é por acaso que ele é o maior vencedor do prêmio de MVP das estrelas. Pois é, o Kobe não brincava. O Kobe era tão obcecado em vencer que ele fazia questão de chegar mais cedo do que o zelador do Lakers para treinar. E coisas como essa nos mostram de onde vinha sua confiança inabalável. Pois ali não havia espaço para brincadeiras. Só havia um adversário a ser batido. O entre na frente do Black Mamba. A confiança no seu jogo vinha justamente dos seus treinos árduos e incansáveis. Mas o que fez a sua grandeza foi a sua tolerância à dor. Como na vez que o camisa 24 torceu o dedo em quadra e apenas pediu para recolocá-lo no lugar. E continuou o jogo como se nada tivesse acontecido. E teve outra ocasião só jogando contra o Orioles. E ele rompeu o tendão de Aquiles. E mesmo assim ele foi lá bater os seus lances livres para empatar a partida. Para só então sair de quadra. Essa sua resistência à dor foi protagonista de cenas como essa. De um homem extrapolando todos os limites para vencer. Não apenas o seu adversário. Mas sim o seu pior inimigo. Que era sair de quadra sem ter dado tudo de si. E numa série de playoffs então. A mentalidade do Kobe era extremamente matadora. Onde após perder um título para o Boston Celtics em 2008. Que foi o mesmo ano que ele venceu o MVP da temporada regular. E perguntaram como ele se sentia com isso. Você ganhou o MVP. Você levou o time para as finais. Como você caracteriza essa temporada? Muitos atletas talvez fossem dar uma desculpa. Dizendo que fizeram uma boa temporada. E que não deveria ver aquela temporada como um completo fracasso. Contudo. Essa não foi a resposta do Black Mamba. No ano seguinte. Após duas vitórias consecutivas. A estrela do Laker sequer esboçava um sorriso. E ele explica o motivo para isso. E eram coisas assim. Hill fazia liderar pelo exemplo. Pois a sua Mamba Mentality contaminava os seus companheiros. E os fazia chegarem em um único objetivo comum. Que era de ser campeão. A origem do Alter Ego. O nome Black Mamba não é um apelido. E sim um Alter Ego. Ou seja, era outra personalidade do Kobe. Que surgiu de uma forma bem inusitada. Que foi assistir no filme Kill Bill 2. Do fake Tarantino. Onde a protagonista acaba usando uma cobra com o mesmo codinome dela. Para cometer um assassinato. E foi isso que gerou esse gatilho na sua mente. E foi justamente essa cena. Que fez o mundo do Camisa 8 mudar completamente. Pois a partir dali. Ele entendeu que deveria cumprir a sua missão. Por mais desagradável que ela fosse. Mas claro que tudo isso aí teve um preço. Pois desde muito jovem. Todos o consideravam um cara muito focado. E o que acabou com a sua vida social. Afinal esse foi o preço que ele acabou pagando. Para se tornar o melhor jogador de basquete. Que ele poderia ser. E coisas assim faziam com que o Kobe pegasse o seu carro. E dirigissem. Até as universidades para observar as pessoas. E via aquele jovem se divertindo. E curtindo a vida. E era nesses momentos. Que o Kobe se perguntava. Se tinha feito a escolha certa. Afinal. Ele tinha jogado fora uma bolsa na faculdade. Onde poderia ter levado a vida devagar. E curtindo mais ali a sua juventude. Mas ao invés disso. Ele preferiu. Ir direto do ensino médio. Para a NBA. E no fim. Só havia duas respostas. Para essa pergunta. Ser o melhor jogador de basquete. Que ele poderia ser. E que a sua missão. Era de vencer todos os obstáculos à sua frente. E diferente do que muitos pensam. A Mamba Mentality. Não é apenas uma mentalidade. Mas sim. Uma filosofia de vida. Como lembra o seu ex-treinador. E esse alter ego. Foi responsável por conciliar a sua vida pessoal. Da sua vida profissional. Afinal. Fora das quadras. Ele passou pelo polêmico caso em 2003. Onde era necessário. Separar essas duas personalidades. Onde uma. Tinha que resolver os problemas pessoais. Para só então voltar para o jogo. E vencer no dia seguinte. Então foi assim que surgiu o alter ego do Kobe Bryant. Um ser composto por emoções negativas. Como a dor e frustração. Que eram o combustível. Para se tornar o lendário Black Mamba. E não é a toa que o eterno camisa 24. É ídolo de uma geração inteira ao redor do mundo. E claro. De outras estrelas e jovens da NBA. Galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se sim. Não esquece de deixar o like. Porque isso mostra para o YouTube. Que você curtiu o nosso conteúdo. E assim. Não se recomenda para mais fãs de basquete. E se você está cheio aqui agora. Mano. Aproveita e se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim. Eu vou encerrando por aqui. Mas continue nos assistindo nos cards. Estão aparecendo aqui na tela. E falou.